Música Vai, vai, Deus não rirai 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 Derrubando deuses, lábuns estão cansando de sofrer Estangue todo em meio ao lutar sobre o invés Emocos parecem despertar no rugido em meio O jogo que está precisar começar DESTRUIÇÃO Lembram-se que cansamos em poucos Uma massa que fica em distância Os guerreiros mortos que evitam para além Então, é que é só nós não rirai Vai, é sua grande chance Para se envenenar Os exipoderosos vão nos salvar Nessa batalha frente a sorte Para não sofrer O seu Deus é seu verdadeiro fixo É a sua voz em devoção O Big Bang no céu ressoou E o novo mundo de honra chegou GOLPEU Capítulo 32 GOLPE A GOLPE Dê seu melhor lá E eu ao Shiva Caro Shiva, te desejo boa sorte O humano como é que ele não deve ser problema para o nosso Shiva? BAPA! Acabou com a vida dele, beleza? Boa sorte Boa sorte Shiva! Estou pronto para ser obliterado Espera aí! Que negócio é aquilo ali? Por favor, me perdoe Eu vou sair da sua frente Sol? Um dos seus rituais? Bem, tanto faz Inspire Ares Ares Me pergunto para onde ele foi Bem... Talvez ele não esteja lidando bem com a morte do Hércules É isso Bem, estou entediado Vou dar uma caminhada Ah, que dor nas costas Acho que vou dar um tempo nesse caos todo também Parece que todo mundo está levando essa perda bem a sério Fazia um tempo que não vimos o Raiden lutar assim Essa é a primeira vez vendo ele ao vivo Estou bem ansioso Não há dúvidas a isso Este homem É o melhor do Japão Isso é incrível Que demais Perdão pela demora Maravilhoso Um lutador sem rivais Eu vou amar isso Eu vou amar isso Tem certeza disso? Então... Está pronto? O homem mais forte da quinta rodada faz seu primeiro ataque Hã? Em vez de usar o Shiju Hattie Aiden atacou com um chute não ortodoxo Opa, opa! Que chute poderoso! A força oculta do Raiden está começando a se revelar! Que inferno! Isso é sumô? Espera! Não é assim que ele costuma lutar! Parece que o oponente do Shiva é um cara dura Você acha... Que os deuses terão problemas de novo? Problemas, você diz O cacete O cacete Acho que funciona Isso... Valeu a espera Isso é tudo? HPURRRGHH Raiden solta um soco Que acerta a Shiva Com toda a força Ai.. Este... É o seu fim O cacete Essa luta... Está longe de acabar Acha mesmo que eu deixaria você vencer tão facilmente? Shiva usou seus quatro braços! Usando uma pura força de vontade, Shiva superou o Ender com um arremesso incomum! Aêêêê! Mas dá pra ele, papai! Droga! Pensei que daria pra acabar com isso logo! Eu também! Arrumpado! Ele não é fraco! Você é tão confiante! Mas vencer não é assim tão fácil! Por que não segue tentando, hein? Isso é o problema! Desde o início, a mistura de artes marciais, humanas e dos deuses, exatamente sobre o que o Agnarok se apoia! Que deus da destruição fodão! Mas aquele Raiden não fica muito atrás! O Raiden é incrível demais! Você viu aquele deus? O Raiden não pode perder pra aquele quatro braços! Ele segue agindo como sempre! Como um maldito presunção! Não concordo, Drogao! É o Raiden, afinal! Certo! Mais! 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 Eu quero mais! Pai Raiden! Você consegue, Shiva! Pai Raiden! Ah! Estava ali esperando! Buda. Não gostaria de participar também? Da luta? Bom! Vamos dançar até a morte então! Vocês sempre são irritantes assim? Toda essa falação é sem sentido. Hã? Sem sentido? Como tão divertido e animador como Ragnarok existe mesmo? Que tipo de homem não gostaria de um evento fantástico como esse? Qualquer homem seria banido como um idiota por não ver o valor disso tudo! Agora? Sério? A vontade da humanidade é almejada pela dos deuses. Eu vou pegar a nossa vontade e libertá-la! Eu vou pegar a sua vida! Em um dia do mês de janeiro de 1767, na província de Chinano, nasceu Aigo Inumano. Capítulo 33. Sem Selos Vilarejo de Oishi, distrito de Shizagata. Um agricultor de Oishimura Hanemon e sua esposa Ken perceberam que seu filho Taroukishi já tinha dois anos e oito meses. Quando eu tinha três, já conseguia ficar de pé. As crianças geralmente começam a andar por volta de um ano. O que faremos? Taroukishi, por favor, cresça e seja grande e forte. Entretanto, uma semana depois... Voltamos, Taroukishi. Aposto que você está com fome. A comida ficará pronta em um... Não pode ser! Taroukishi! Taroukishi está... Caminhando! Estou tão orgulhosa de você, Taroukishi! Ahahahahah! Mamãe! T Taroukishi ficou em pé pela primeira vez. Taroukishi! Suas pernas e seus braços, até mesmo as costelas, tudo está quebrado. Seria por seus ossos serem muito fracos? Não. Os ossinhos do garoto se quebraram por pressão de seus próprios músculos. Se este problema persistisse, Taroukiste morreria por causa de seu próprio poder bruto. O corpo dele, seu próprio corpo era como uma prisão para ele, que seguia criando novas fibras musculares sem parar. O que fazia seus músculos crescerem demais era chamado de... Sem selos. Sem selos... Quer me ver aí, com tudo? Ei? Hien? O que é isso? O que é isso? Senhor Raiden! Oh, que interessante! Aqueles músculos... Estão saindo do controle! O que é isso? Ele está... Ele está desmagado! Ei, ei! Não vai se arrebentar por minha causa, tá? Serei eu! Eu... Que farei essa pergunta a você! Onde? Eu... Não! Eu... 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 Entendo agora... Ele não está mais escondendo seus músculos! Ele ganhou total controle sobre eles! Este é o real poder do maior lutador da história! Aperto ócio extra muscular! O Raiden, ele... teve de viver uma condição que forçava seus músculos a crescerem sem parar. Ao usar os cincelos para manter seus músculos de perderem o controle, ele mal podia controlar seu corpo junto. Por favor, espera um pouco! Então aquilo que dizia que ele... Que ele viu a sua vida inteira sem o seu poder real! E mesmo assim, seguiu sendo o mais forte e requerido de todos! Hum... Sim, mas agora que ele tem um aperto ócio extra muscular... Ele está livre de suas amarras. Em toda a história humana, o homem com os músculos mais fortes está agora. Prestes a provar o seu verdadeiro valor pela primeira vez. Ele agora pode lutar com tudo que ele tem! Sem selos quebrados. Eu finalmente me ajustei com o meu corpo... Os selos... Foram quebrados! Sem selos quebrados! Agora que acabou Eu não quebro, não é? Veremos Quer lutar? Ou vai seguir sentado aí? Acho que começamos com o pé errado Tem algo que quero perguntar a você Neste torneio foi a primeira vez Que vi uma valquíria fazer o volante Eu não deveria me animar tanto assim para isso E isso é porque Eu acabo ficando completamente desapontado Eu, bom, na verdade Ando tendo um estranho sentimento Sobre tudo isso desde o início O que eu quero dizer é Estes humanos tomam o poder dos deuses E usam para nos encurralar E assim eles mataram Dois deuses A habilidade das valquírias em fazer o volante Elas sempre a tiveram Hein? Não importa o quanto eu pense nisso Um deus não pode perdoar uma valquíria Por ser uma traidora Ei, eu acabei de lembrar Que a única coisa que pode fazer o volante ser possível É o seu método Buda, você não disse Que havia uma coisa dessas No mundo do budismo Se duas pessoas perdem a vida uma da outra E se põe sobre a mesma lótus Isto traz o potencial completo de uma delas Este poder Eles o chamam de Destino em comum O que o volante é? E foi feito para ser possível Para ir até mesmo contra os deuses Ao apostar a vida de uma valquíria Essa é a única explicação lógica Para a existência do volante Ah, foi mal Eu divaguei um pouco Então, o que acha, Buda? O que você acabou de dizer Foi complicado Seu discurso foi tão longo Que eu não prestei atenção em mais da metade dele Só seja direto e pergunta logo de uma vez Lé Entendo, me perdoe então Parece que as coisas se animaram na arena Vai, Sr. Hayden Vai, Shiva Eu quero retornar para a ação Então, vou facilitar para você Você é... Um traído? E se eu for Eu te matarei Foi uma longa noite Os deuses da Xote dormindo Todos abrem os seus olhos Eles conseguem ver ondas em um bote O som é agradável Tenchu 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 O traidor receberá Um monte de Tenchu 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 Eu digo Tenchu ao máximo Tenchu 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 Estar no céu Vamos entrar no céu Nós somos os sete pilares Os Executores Celestais, os Sete Deuses da Sorte Oh, os bizarros apareceram E aí, já faz um tempo, não é, Buda? Por que você tá aqui, hein? Você não quer estar no céu e comemorar? Não mesmo, mas você pode comer doce no céu E sem algo doce pra morder, seria apenas um saco Seu moleque desgraçado! Sem dignidade, quem esse maldito pensa que é, hein? Matem o Buda! Opa, opa! Relaxem, caras! Loki, você tá escolhendo proteger ele? Vocês entenderam tudo errado Ele é meu agora, tá bom? Então não roubem minha presa Ou se arrependeram Tô brincando Oh, sou eu ameaçador agora? Eu realmente não me importo mais Se querem lutar, venham a ter Desde quando o céu é tão barulhento? Todos esses caras se juntam por uma só pessoa? Mas que saco Sejam os deuses ou a humanidade Parece que nenhum lado mudou Me pergunto se o deus dos mares era assim O que está fazendo? Você já teve seu showzinho arrombado? Obrigado Obrigado Mas não gosto de me sentir inútil O que? Foi ele que matou o Poseidon? Kojiro Sasaki Eu serei a espada em auxílio Espada em auxílio Você ao menos sabe com quem é que tá se metendo? Oh, que surpresa E pensai que havia outro espadachim por aqui Quantos desses humanos malditos há por aqui, ô cacete? Tem tantos deuses aqui Quem é aquele humano? Eu ouvi que nunca perdeu uma luta em vida Eu não consigo esperar Para brincar com todos vocês Por favor, deixe-me me divertir também Então é guerra que vocês querem Pode apostar Oh, Sasaki Como estão os seus ferimentos? Tudo certo Obrigado Os médicos daqui são incríveis Eles até mesmo arrumaram o buraco que eu tinha no estômago Vocês deveriam ter ficado na cama Mas já que se meteram aqui Vocês realmente vão morrer Dá um tempo Dá um tempo Vocês, deuses A bola é minha e eu deixo Como se todas as coisas fossem acontecer como vocês querem Não é como fossem Já estão Não mudou E é bem do que eu imaginei Um dos deuses maus Tá tudo bem se eu cortá-lo Eu não vou dar nada além do meu melhor Eu não vou dar nada além do meu melhor Se eu não me vingar Se eu não me vingar Não serei capaz de dormir essa noite Não é BUNA Filho da puta Eu vou arrancar merda das suas cabeças É bizu? Tá mirando aonde? Ah, eu sei que você não deveria estar quebrando as coisas O que você é, hein? Uma criança? Quê? Que porra ele fez? Ele desviou da minha arma Nessa distância? Não É mais como se ele... É como você, Buda Você realmente deveria só... Dar o fora Já chega! Pelo amor de mim Vocês todos estão cheios de energia, não é? Vovô, e até trouxe o velho? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas... Dada o estado das coisas... Estou bem desagradado que vocês estão brigando Ah, pare de tentar começar uma merda um com o outro Seus idiotas arrombados Isso é absolutamente estranho que Deus e os companheiros Tenham escolhido lutando logo agora Ah Uau, olha, Gurdon Aqueles cofres estão falando Que fofos Ah Nós somos os Executores Celestiais Quem diabo deu o direito de vocês de... Já chega! Que obra intenso que esse cara tem, hein? Atchou! Oh... Isto acabou com todo o clima Bem, pra mim chega Vou assistir a próxima luta Até mais, Buda Até a próxima Nunca esqueça Nunca esqueça Que traidores receberão a punição divina Ah, cara Que entediante Bom Tá tudo suave A gente vai voltar pra ver a luta E você, Kudro? Sim Sim, vou voltar também Ai Me forcei um pouco demais É... Desculpa Se seus patrões Meteram o bedelho Onde não deviam Não assisti a luta Assisti a luta Assisti a luta Bem, parece que a biga acabou É melhor você voltar também E... Não vamos começar com muitos problemas Entendido? O único que pode me apertar Em todo o céu E terra Sou eu mesmo Ai, ai Eu não sei o que fazer sobre ele Neste ritmo O Ragnarok Não está indo Como esperar Agora é isso Líder nórdico Bem, então eu deveria voltar para a arena Assistir a luta Assistir a luta Assistir a luta Ah, senhor Odin Opa, opa Estou de volta O que? O que eu perdi? Uma coisa leva a outra É exatamente o que está vendo Santo Zeus O mais forte deus da destruição Foi quebrado para o Eden Tamimou Do próprio humanidade Nossas asas perdem seu lugar E a paz é muito a se pedir Não há mais felicidade Quase incapaz de respirar Cada alma encontrará o fim A inocência se esvai Não preciso de mais Uma voz, um coração Nem mesmo a dor da solidão te detém E até o fim E até o fim Contemplar o sol Que há sobre nós Verá-los surgir E mais uma vez até Se alguém nos ouve Se é que nos ouve Para quem eu devo permitir Meu clamor Vamos seguir Por entre os cadáveres De cada Deus que ruiu E viveu Por entre os cadáveres Por entre os cadáveres Por entre os cadáveres Por entre os cadáveres